Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura Que fugiu, tão bela e branca, derramando doçura Clara chama silente, ardendo ao meu sonhar As asas da noite que surgem, que correm no espaço profundo Ó doce, amada desperta Vem dar seu calor à lua Eu não sinto ela assim Sou eu, Maria Bethânia, que faz, entendeu? A voz é minha, mora em mim, mas é uma expressão de Deus É uma fagulinha, uma bobagem Quando dentro da noite reclama o teu amor Acorda, vem olhar a lua Que brilha na noite escura Querida, és linda e meia Acorda, sentir meu amor e sonhar Acorda, vem ver a lua É uma fagulinha É uma fagulinha, uma fuga Cleonha Sempre me Sixtame Obrigado.